Olá gente, ameaças, criança e comportamento, para controlar o comportamento, gente, tá? Tem umas mães, tá? Há algo errado, o senhor, tá? Ameaças para o senhor se comportar, tá? Se você não passar de ano, esse ano, na escola, a gente não vai passear esse ano, no outro ano, você tanto quer, tá? Se você não se comportar, o policial, a te pecar, se você não se comportar, tá? O cara de rua, a te pecar, tá? Essas ameaças, mães,inhas, tá? Não é para assim, com o senhor, tá? É a obrigação do senhor, tá? Não é essas ameaças a ajudar o senhor se comportar ou não. Não é para assim, com o senhor, tá?